Vale a pena sim ter um cargo maior, mais importante numa empresa menor, quando isso faz parte de uma estratégia. Muitas vezes numa empresa pequena, o profissional tem mais espaço para trabalhar a gestão da empresa, tem mais possibilidade de interferir no negócio, então pode sim ser uma boa estratégia. Principalmente para profissionais que já estão numa fase mais madura, acima dos 35 anos, pode ser uma estratégia muito interessante para ter crescimento profissional mais rápido. Para jovens profissionais, as empresas maiores tendem a dar mais experiência, mais consistência de projetos, ela tem normalmente uma estrutura maior e essa estratégia pode ser interessante, mas precisa ser bem pensada. Em resumo, é sim uma estratégia de carreira, pode representar maior aceleração, estar numa empresa menor e numa função maior e é muito recomendável para profissionais em uma etapa mais experiente da carreira, porque numa empresa grande você muitas vezes demora um tempo maior para ascender. Numa empresa pequena você pode ter essa ascensão mais rápida e pode contribuir mais com a estratégia do negócio. Então sim, pode ser uma boa estratégia de carreira.